Acesse já! Acesse já! A troca de amor é esse que eu sentia O teu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você E essa é a verdade A verdade é de vaqueiro Agora vai ver como é que ela vai ver E essa é a gravação Joga meu violão O copo é cerveiro e o cigarro Eu não pra dar bem E me expejando tudo dentro do carro Não sei por que me ligou com o salário Chorando, carente, chorando, querendo maldar Eu não fiquei com ninguém Me esperando, confiei demais Me mandei de novo, eu quei minha cara Mais uma vez eu tomei corre por você Mais uma vez o meu coração, meu bebê A culpa é sua E hoje eu to jogado no meio da rua E deixa que sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui dono e gostei por acreditar Já ainda me amava E agora fala Que papai de amor é esse que eu sentia O teu era o amor da sua vida E hoje eu sou o que? E hoje eu sou o que? E hoje eu sou o passado pra você Por hoje eu sou o meu coração O meu coração é o teu inúmero Porra, pegada de vaqueiro A banda mais reclástica da Bahia Acesse já AndressiDiosMoral.com.br Porra, pegada de vaqueiro Abre o jogo, acabou Pra que eu escondesse o vosso amor Confiei, entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que eu escondesse o vosso amor Confiei 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 Entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Eita minha banda show A banda mais eclésica da Bahia Meu patrão André Cibiz O Mural de Lipe Coarã Acesse já André Cibiz Mural É o novo hit do verão Pra geral Ela jogou com o corpo alto Canta pra resistir Nem tenta pagar de sandeiro Eita e o braço é o preço Do vejo a concorrência O sangue é bom Eu vou de comida E a novinha da cidade Em cima do som Eu vou mandar O grave bater Eu quero ver Bungu mexer Eu vou mandar O grave bater Eu quero ver Bungu mexer André Cibiz O Mural de Lipe Coarã É o novo hit do verão Pra geral Ela jogou com o corpo alto Canta pra resistir Nem tenta pagar de sandeiro Eita e o braço é o preço Do vejo a concorrência Eu vou de comida E a novinha da cidade Em cima do som Eu vou mandar O grave bater Eu quero ver Bungu mexer Eu vou mandar O grave bater Eu quero ver Bungu mexer Porra, pegarei de vaqueiro pra se apaixonar Rio Gravações Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa E a altura da alívio E a altura da alívio E o massagero Beijaram Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da sua coberta Aquele álbum perfeito Que você desespera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim E a altura da alívio E a altura da alívio E a altura da alívio Que você desespera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da sua coberta Aquele álbum perfeito Que você desespera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E segue a tela Sua vida louca E diz que o bondo é verde É ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar a alívio Passageiro E gera umas quatro Seu boca Um beijo Que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não tem jeito Aí lembrou de mim Não tem jeito Não tem jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da sua coberta Aquele álbum perfeito Que você desespera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente completa Quem vai mudar pra mim Se for um pouco espeta Aquele álbum perfeito Que você desespera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Não lembrou da sua coberta Aquele álbum perfeito Que você desespera Eu era Eu era Porra, pegadinha de vaqueiro Pra se apaixone aí André Cilice O mural de Lime Boara E a gravação Estorado Estorado É, agora tá com tempo pra me escutar Agora que você ama Agora que você ama e quem vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não entendeu Mas me ensinou Saiu na rotina Você se escutou Eu só viria um pouco de carinho E tá tranquilo E tá tranquilo, amor Eu tô Vem, se joga a mãozinha, vai A mala é falsa, porra Igual o choro Embora eu não vou Agora vê se a brisa dá valor Matar minha sede e me fazer amor A mala é falsa, porra Igual o choro Embora eu não vou Agora vê se a brisa dá valor Matar minha sede e me fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora que você ama e quem vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não entendeu Mas me ensinou Saiu na rotina Você se escutou Eu só viria um pouco de carinho E tá tranquilo, amor Eu tô Joga a mãozinha pra cima Se vem A mala é falsa, porra Igual o choro Embora eu não vou Agora deixa a brisa dá valor Matar minha sede e me fazer amor A mala é falsa, porra Igual o choro Embora eu não vou Agora deixa a brisa dá valor Matar minha sede e me fazer amor A mala é falsa, porra E dá-lhe porra Que é a galera de vaqueira A mala é falsa, é clã da Bahia Acesse já André Cidiz Mural Com o BNR André Cidiz Mural E dá-lhe porra Pegarei de vaqueiro eléctrico pra você Chega que acabamos dançando Pra minha moçada da Bahia Aquele cheiro E as gravações Gravando tudo André Cidiz Mural Fazendo a levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que eu me desculpando a ousadia Joga a mãozinha pra cima aí Me desculpe, vinha aqui decidir Fiquei louco, faz o que me aludei De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora Gostava, sai três dias que eu não tô convencido Sua filha me deixou decidir Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar a vencimento Dona Maria, deixou namorar a sua filha Ainda desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Então sentou e joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima E a gravação, esse é o nome deles, parado Minha pegada de vapeira E a gravação, esse é o nome deles, parado Acesse já Andrécivismural.com.br Eita, meu vaqueirão do Piauí Eita, meu vaqueirão do Piauí Amorinha mais menino Repá, reprante, repá, reprante Ô, ligado Puxa, meu vaqueiro E eu, gravações, gravando tudo Meu patrão, esse é moral E quando eu entro na pista O gado treme no breche Cavalo, quarto de filha Sozão na caminhonete Depois com a mulherada Cachaçada na canela E pro meu caminhão Eu arraso uma mais velha Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E pro meu caminhão Eu arraso uma mais velha Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela Eu bato em cera E da vez que o poitá na cancela Arriga, meu cavalo Tá ligado Meu cavalo é de louca pra louca Mansinho abriu na faixa Segura aquele gado Sabe aí, eu lembro Quando abre na faixa Vai descendo, meu vaqueiro Meu cavalo é de louca pra louca Mansinho abriu na faixa Segura aquele gado Sabe aí, eu lembro Quando abre na faixa Segura aí, gravações E quando eu entro na faixa O gado treme no brejo Cavalo, quarto de milha Solzão na caminhonete Depois com a mulherada Cachaçada na canela E pro meu caminhão Eu arraso uma mais velha Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela Fazer amor com ela Eu bato esteira De na vez que o poitá na cancela Arriga, meu cavalo Tá ligado Meu cavalo é de louca pra louca Mansinho abriu na faixa Segura aquele gado Sabe aí, eu lembro Quando abre na faixa Como é razão Meu cavalo é de louca pra louca Mansinho abriu na faixa Segura aquele gado Sabe aí, eu lembro Quando abre na faixa Segura minha pedra de vaqueiro Sabe aí, eu lembro Vidro, fumei Rolando vários vex Só no último volume Escutando Felipe e reggae Do jeito que elas gostam Essa nova é só gás Ela que me satisfa Várias maradinhas no contato E o do sai 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 Várias maradinhas no contato Várias maradinhas no contato E o do sai Várias maradinhas no contato E o do sai Várias maradinhas no contato Várias maradinhas no contato E o do sai Vidro, fumei Rolando vários vex Só no último volume Escutando Felipe e reggae Do jeito que elas gostam Essa nova é só gás Ela que me satisfa Várias maradinhas no contato E o do sai 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 Várias maradinhas no contato Tchau, tchau.